de Lei 003-2024 e Projeto de Resolução 001-2024. Aqui, verificando o quórum, encontram-se presentes os vereadores, vereadora Neidinha, vereadora Genileuda, vereador Vinícius, vereador Felipe, vereador Luan, eu, vereador Presidente Levi, e online, o nosso vereador Rivardo Bezerra, vereador Maninho, verificado aqui o quórum, queria pedir a colaboração dos colegas para que a gente aprecie o hino do nosso município, Alto Santo. Alto Santo Alto Santo Alto Santo Tua gente Te defende sem temor Alto Santo Para sempre As gerações te cuidarão do imenso amor A cultura rica e forte da tua gente Nos dá orgulho em própria máscara do santense A beleza dos teus montes no horizonte A inspiração inesgotável fonte Terra jovem de esperança Abre as portas Abre as portas do futuro Alto Santo Alto Santo Alto Santo Para sempre Te defende Te defende sem temor Alto Santo Alto Santo Alto Santo Para sempre Declarada já Aberta a sessão e já escutado o hino do nosso município Peço atenção Para a leitura Aqui dos ofícios projetos Aqui na qual vai ser lido pelo nosso secretário Luan Magalhães Meu muito boa noite a todos Aos colegas vereadores Os funcionários aqui da casa O povo que está nos assistindo Oficio número 004 de 2024 da Secretaria de Governo Alto Santo 5 de janeiro de 2024 Ao senhor presidente da câmara Levi Damasceno Bessa Vereador do município de Alto Santo Senhor presidente da câmara Inicialmente cumprimentando na qualidade de prefeito municipal de Alto Santo Ceará Venho por meu deste requisitar Que os projetos de lei ordinária nº 001 de 2024 e 002 de 2024 De janeiro de 2024 Tramite em regime de urgência e urgentíssima nessa casa legislativa Nos termos do artigo 40 Inciso 5 do regimento interno Para tanto Que seja convocada a sessão extraordinária conforme o artigo 18 Inciso 14 Da lei orgânica municipal Tendo em vista o recesso legislativo Bem como por se tratar de matéria que merece a referida celeridade Ressaltando-se os prazos legais do regime de urgência e urgentíssima Atenciosamente, prefeito José Joeni Holanda de Araújo Mensagem de encaminhamento do projeto de lei nº 001 de 2024 Senhor presidente Levi Damasceno Bessa Senhores vereadores e vereadoras Ingressam nesta casa legislativa com o presente projeto de lei para fins de apreciação e pretendida aprovação pelos vereadores Cuja matéria em sua emenda traz Cria os cargos de agentes de contratação 1 e 2 A comissão de contratação e a equipe de apoio nos moldes da lei federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 Nova lei de licitações e contratos e da outras providências Solicito que seja adotado o regime de tramitação de urgência e urgentíssima Conforme estabelecido no artigo 40, inciso 5 do regimento interno da Câmara Municipal de Alto Santo Por se tratar de temática imbuída e relevante em interesse coletivo Que trata da implementação da lei federal nº 14.133 de 2021 Nova lei de licitações e contratos Para continuidade da prestação eficiente e contínua do serviço público Neste sentido A Magna Carta de 1988 Dispõe expressamente no caput do artigo 37 Que a administração pública Dentre outros princípios basilares Deve obedecer O princípio da legalidade e conformidade Da legalidade Conforme cabe frisar Constituição Federal de 88, artigo 37 A administração pública Direta e indireta De qualquer dos poderes da União Do Estado Do Distrito Federal E dos Municípios Obedecerá Os princípios de legalidade E impessoabilidade Moralidade Publicidade E eficiência Assim José dos Santos Cavalho Filho Renomado no direito administrativo Vem nos Aseverar que O princípio da legalidade É certamente a diretriz básica Da conduta dos agentes da administração Significa que toda e qualquer atividade administrativa Deve ser autorizada por lei Não o sendo a atividade ilícita E em complemento a linha de pensamento retro Rei Lopes Meirelles Nos aduz que A legalidade Como Princípio de administração Significa que O administrador público Está em toda a sua atividade funcional Sujeito aos mandamentos da lei E as exigências do bem comum E eles não Se podem afastar ou desviar Sob pena de praticar ato inválido E expor a responsabilidade Disciplinar, civil e criminal Conforme o caso Nessa esteira O presente projeto de lei Atendendo ao dever De estrita legalidade Busca criar Na administração pública de Alto Santo Os cargos de agente de contratação 1 Que atuará em todas as modalidades de licitação E agente de contratação 2 Que atuará excepcionalmente na modalidade pregão Bem como a comissão de contratação E a equipe de apoio Que poderão se fazer necessárias A depender do objeto Do certame licitatório Visando e adequando a lei federal Número 14.133 de 2021 Nova lei de licitações e contratos Que entrou plenamente em vigor A partir de 1º de abril de 2023 Especificamente Quanto as disposições Do seu artigo 8.1 Para continuidade das atividades Relacionadas em conformidade Com o determinado Pela inovação legal Para fins de conceitos De agente de contratação E comissão de contratação A lei federal 14.133 de 2021 Em seu artigo 6 Inciso 50 Comissão de contratação Conjunto de agentes públicos Indicados pela administração Em caráter permanente ou especial Com a função de receber, examinar e julgar Documentos relativos a licitações E aos procedimentos auxiliares 60 A gente de contratação Pessoa designada pela autoridade competente Entre servidores efetivos Ou empregados públicos Dos quadros Permanente da administração pública Para tomar decisões Acompanhar o trâmite da licitação Dar impulso Ao procedimento licitatório E executar quaisquer outras atividades necessárias Ao bom andamento do certame Até a homologação Artigo 8º A licitação será conduzida Por agente de contratação Pessoa designada pela autoridade competente Entre servidores efetivos Ou empregados públicos Do quadro permanente Da administração pública Para tomar decisões Acompanhar o trâmite da licitação Dar impulso ao procedimento Licitatório E executar quaisquer outras atividades necessárias Ao bom andamento do certame Da homologação O agente de contratação Será auxiliado por equipe de apoio E responderá individualmente Pelos atos que praticar Salvo quando induzida a erro Por atuação da equipe Em licitação Que envolva bens e serviços especiais Desde que observados Os requisitos estabelecidos no artigo 7 desta lei O agente de contratação poderá ser substituído Por comissão de contratação Formada por no mínimo 3 membros Que responderão solidariamente Por todos os atos praticados pela comissão Ressaltando o membro que expressar A posição individual divergente Fundamentada e registrada em ata Lavrada na reunião em que houver Sido tomada a decisão As regras relativas A atuação do agente de contratação E da equipe de apoio Ao funcionamento da comissão de contratação E a atuação de fiscais E gestores de contratos De que se trata esta lei Serão estabelecidas em regulamento E deverá ser prevista A possibilidade De eles contarem Com o apoio dos órgãos De assessoramento jurídico E de controle interno Para o desempenho das funções essenciais A execução do dispositivo Nesta lei Ante o exposto Evidenciadas as razões Que embasam a iniciativa Do poder executivo municipal Submete-se a presente matéria A apreciação dos senhores edis municipais Em caráter de urgência e urgentíssima Nos termos do artigo 56 Da lei orgânico municipal Em que roga pelo apoio Incondicional para a aprovação Do projeto de lei Que ora Vos apresento Em consonância Com o regime interno Descolento legislativo Passo da prefeitura Municipal de Alto Santo Aos 3 de janeiro de 2024 Prefeito José Joani Holanda de Araújo Projeto de lei Número 001 de 2024 Em 3 de janeiro de 2024 Cria os cargos De agente de contratação E comissão de contratação E a equipe de apoio Nos moldes da lei federal Número 14.133 De 1º de abril de 2021 Nova lei de licitação E contratos E da outras providências O prefeito municipal De Alto Santo José Joani Holanda de Araújo Do uso de suas atribuições legais E em conformidade Com a lei orgânica Do município Faz saber Que a Câmara Municipal De vereadores Aprovou e sancionou A seguinte lei Artigo 1º Ficam criados os cargos Em comissão de agente De contratação 1 E agente de contratação 2 No município de Alto Santo Em número Atribuições Requisitos Jornada E vencimentos Em conformidade Com o anexo único Desta lei Parágrafo 1º A remuneração Dos cargos Previstos no artigo 1º Desta lei Devem seguir o anexo 2 Da lei municipal Número 701 De 2017 Conforme simbologia Contida em anexo Parágrafo 2º O agente de contratação Em seus afastamentos E impedimentos legais Ou ainda Nos casos De impossibilidade Prática De condução Do certame Poderá ser substituído Por outro agente De contratação Formalmente Designado Pelo poder executivo Artigo 2º O agente de contratação E a pessoa Designada Pela autoridade competente Preferencialmente Entre os servidores efetivos Do quadro permanente Da administração pública Para tomar decisões Acompanhar o trâmite Da licitação Dar impulso Ao procedimento Licitatório E executar Qualquer outras Atividades necessárias Ao bom andamento Do certame Até a homologação A autoridade Referida No caput Deste artigo Deverá observar O princípio Da segregação De funções Vedada A designação Do mesmo agente Público Para atuação Simultânea Em funções Mais suscetíveis A riscos De modo A reduzir A possibilidade De ocultação De erros E de ocorrência De fraude Na respectiva Contratação O agente O agente De contratação Será auxiliado Por equipe De apoio E responderá Individualmente Pelos atos Que praticar Salvo Quando induzido Ao erro Pela atuação Da equipe Inciso 3 A equipe De apoio Será nomeada Pelo poder executivo E será composta Por no mínimo Dois servidores integrantes Do quadro pessoal De pessoal efetivo Do poder executivo Municipal Inciso 4 Em licitação Que envolva Bens ou serviços Especiais O agente De contratação Poderá ser substituído Por comissão De contratação Formada Por no mínimo Três membros E responderão Solidariamente Por todos os atos Praticados Pela comissão Ressaltando O membro Que expressar Posição individual Divergente Fundamentada E registrada Em ata Na reunião Em que houvesse Tomada a decisão Artigo 3º A autoridade Na designação Dos agentes públicos Para o desempenho Das funções essenciais E a execução Da lei federal Número 14.133 De 2021 E nos termos Desta lei Deverá observar O preenchimento Dos seguintes requisitos 1 Sejam Preferencialmente Servidor Efetivo Ou empregado Público Dos quadros Permanentes Da administração Pública Deciso 2 Tenham Atribuições Relacionadas A licitações E contratos Ou possam Ou possam Formação Compatível Ou qualificação Atestada Por certificado Profissional Emitida Por escola De governo Criada Ou mantida Pelo poder Público E 3 Não sejam Cônjuge Ou companheiro De licitantes Ou contratados Habituais Da administração Nem tenham Ou eles Com eles Vínculos De parentesco Colateral Ou por afinidade Até o terceiro Grau Ou de natureza Técnica Comercial Econômica Financeira Trabalhista E cível Parágrafo Único A autoridade Referida No caput Deste artigo Deverá Observar O princípio Da segregação De funções Vedada E a Designação Do mesmo Agente Público Para atuação Simultânea Em funções Mais suscetíveis A risco De modo A reduzir A possibilidade De ocultação De erros E ocorrência De fraude Na respectiva Contratação Artigo 4 O agente De contratação Equipe De apoio E comissão De contratação Estão subordinados Diretamente A secretaria De administração Artigo 5 O agente De contratação E a comissão De contratação Contarão Com assessoramento Jurídico E controle Interno Para o desempenho Das funções Essenciais Para Essenciais A execução Da disposição Do artigo Da lei federal Número 14.133 De 1º De abril De 21 Artigo 6 A comissão De contratação Corresponde Ao conjunto De agentes Públicos Indicados Pela administração Em caráter Permanente Ou especial Com a função De receber Examinar E julgar Documentos Relativos As licitações E ao procedimento E aos procedimentos Auxiliares Artigo 7º Poderá a administração Pública Realizar a Contratação De profissionais Para assessoramento Técnico Especializado Da comissão De contratação E agente De contratação Artigo 8º Enquanto Houver processos De contratação Fundamentados Na lei Número 8666 De 93 E ou Número 10.520 De 2002 O agente De contratação Exercerá A função De presidente Da comissão De licitação E a equipe De apoio Comporá Os demais Membros Para fazer face Do artigo 6º Inciso 16 Da lei 866 De 93 Garantindo O fiel cumprimento Do regime Jurídico Eleito Nos termos Franqueados Pelo artigo 191 Da lei Federal Número 14.133 De 2021 Artigo 9º As despesas Da presente Lei Decorrerão De doação Orçamentária Própria Da administração Pública Municipal E artigo 10º Esta lei Entre em vigor Em sua data De publicação Revogando as disposições Ao contrário Passo da Prefeitura Municipal De Alto Santo Aos 3 de janeiro De 2024 Pessoal Vamos dispensar Aqui a leitura Dos anexos E Nós membros Da mesa Diretora Competente Enquanto as Comissões Permanentes Não foram Constituídas Por força Do artigo 26 Inciso 5º Do regimento Interno Desta augusta Edilidade Para Apreciação De projetos De lei Complementar 001 2024 De 3 de janeiro De 2024 Que cria Os cargos De agente Contratação E equipe Nos moldes Da lei 14.133 Só Dizer aqui Presidente O parecer Da mesa Diretora Foi favorável E eu pedi Também A dispensa Da leitura Do parecer E a mesa É composta Pelo nosso Presidente Levida Marceno Pelo nosso Vice Felipe Messier Pelo secretário Lua Magalhães E pelo Quarto membro Vinícius Suplente Nos vereadores Vinícius Pessoal Agora a leitura Da lei Ordinária Número 002 2024 De 5 de janeiro De 2024 Plano Municipal De saneamento Básico Do município De Alto Santo Planejamento Regulação Fiscalização E Prestação Dos Serviços Públicos De Saneamento Básico Mensagem De encaminhamento Com pedido De urgência E urgentíssima Do projeto De lei Senhor Presidente Senhores Vereadores Presidente Eu queria sugerir Aqui Já que todos Concordam Que é matéria De urgência E urgentíssima Que a gente Dispensasse A leitura Da mensagem Já foi Disponibilizado No grupo E a gente Lê somente A estrutura Do projeto De lei Se todos Concordarem Até porque Aqui é só Para justificar Que a gente Está colocando Esse projeto De lei Como urgentíssimo Alô Vereador Secretário Luan Sugeriu Que a dispensa Da leitura Haja visto Já ter sido Disponibilizado Com antecedência No grupo Aqueles vereadores Que concordam Com a dispensa Da leitura Da matéria Já disponibilizada Permanência Como estão Dispensa Aprovada Por unanimidade Lê o projeto Da lei Não Foi dispensado Mas você Pelo menos Anuncia Verador Rivarda Que Verador Rivarda O projeto De lei Ordinária Número 002 O plano Municipal De saneamento Básico Do município De Alto Santo Planejamento Regulação Regulação Fiscalização E prestação De serviço Público De saneamento Básico Dizer também Que o parecer Aqui da mesa Diretora Foi favorável Ok 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 Ofício De número 16 De 2024 Secretaria De governo Você ia falar Vereador Rivarda Não Ele só Queria Ao senhor Presidente Da câmara Levida Marceno Bessa Alto Santo 8 de janeiro 2024 Senhor Presidente Da câmara Municipal Senhores vereadores Inicialmente Cumprimentando-os Na qualidade De prefeito Municipal De Alto Santo Venham Por meio De este Requisitar O projeto De lei Ordinária Número 003 De janeiro De 2024 Tramite Em regime De urgência Urgentíssima Nessa casa Legislativa Nos termos Do artigo 40 Inciso 5 Do regimento Interno Aqui a mesma coisa Para tanto Seja convocada A sessão Extraordinária Conforme o artigo 18 Inciso 14 Da lei Orgânica Municipal Tendo em vista O recesso Legislativo Bem como Por tratar-se De matéria De merecida A referida Celeridade Salvando-se Os prazos Legais Do regime Urgentíssima Projeto de lei Número 003 De 2024 De 8 de janeiro De 2024 Altera o caput Do artigo 3º Da lei Municipal Número 705 De 2017 Que dispõe Sob o controle Da população De animais Soltos Em áreas Públicas Do município De Alto Santo E da outras Providências Mensagem De encaminhamento De encaminhamento Com pedido De urgência De urgentismo Projeto de lei Dispensar também A leitura Da mensagem De encaminhamento De urgência De urgentismo E podemos Passar Projeto de lei Está dispensado Vereador Projeto de lei Ordinária Número 003 De 2024 De 8 de janeiro De 2024 Altera o caput Do artigo 3º Da lei Municipal Número 705 De 2017 Que dispõe Sobre o controle Da população De animais Soltos Nas áreas Públicas Do município De Alto Santo E das outras Providências O prefeito Municipal De Alto Santo José Joine Holanda De Araújo No uso De suas Atribuições Legais E de conformidade Com a lei Orgânica Municipal Faz saber Que a Câmara Municipal De Vereadores Aprovou E eu sanciono A seguinte lei Artigo 1º O caput Do artigo 3º Da lei Municipal Número 705 De 10 de julho De 2017 Passa A vigorar Com a seguinte Alteração Artigo 3º O proprietário Ou o responsável Legal Pelo animal Apreendido Ficará sujeito Ao pagamento De multa Pecuniária A ser Regulamentada Mediante Decreto Do chefe Do poder Executivo Sem prejuízo Da aplicação Da legislação Civil e penal Além das despesas Realizadas pelo poder público Para manutenção Dos animais em depósito Essa lei Entra em vigor Na data De sua publicação Ficando revogadas Disposições contrárias Passo da prefeitura Municipal de Alçato Aos oito dias De janeiro De 2024 Lembrando aqui Que o parecer Também Aqui da mesa Diretora Foi favorável Projeto de resolução Projeto de resolução Número 001 De 2024 Câmara Municipal De Alto Santo Dispõe sobre a estrutura Administrativa Criando cargos Comissionados E fixando a remuneração No âmbito da Câmara Municipal De Alto Santo A Câmara Municipal De Alto Santo A partir De propositura A sua mesa diretora Nos termos Do artigo 29 Inciso 2 Da lei orgânica Municipal E do artigo 26 Inciso 1 Do seu regimento interno Aprovou E promulgou A seguinte resolução Da estrutura organizacional Artigo 1 Primeiro A Câmara Municipal De Alto Santo Realizará Seus serviços Administrativos internos Através de órgãos Próprios Agrupados E segundo a função E segundo a função Que responderão De forma conjunta Visando Regular O funcionamento Visando O regular O funcionamento Do poder legislativo E o bem-estar Da coletividade Parágrafo único Como representante legal Do poder legislativo Municipal O presidente da Câmara Comandará Os órgãos Para Para Que atuem Para Atuem efetiva Integrada E eficiente E racionalmente No cumprimento Do seu objetivo Permanente Para que atuem Artigo Segundo A estrutura Organizacional Básica Da Câmara Municipal De Alto Santo Fica assim Constituída Vereadores 1 2 Órgãos Deliberativos De natureza Política Administrativa 2.1 Plenário 2.2 Mesa Diretora 2.3 Comissão Comissões Legislativas Artigo 3 Órgãos De Assessoramento De natureza Política Administrativa E Jurídica 3.1 Coordenadoria Política Administrativa E Jurídica 4 Órgãos De direção De natureza Técnico Administrativa Controladoria Tesouraria Divisão De recursos Humanos Divisão De patrimônio Inciso 1 Fica Instituída A representação Gráfica Da estrutura Organizacional Básica De que trata-se Este artigo Na forma Esquematizada Do anexo 1 Parte Integrante E Indissociável Desta lei Os órgãos Inciso 2 Os órgãos Referidos Dos incisos 3 e 4 Deste artigo São diretamente Subordinados Ao presidente Da câmara Municipal Título 2 Da competência Dos órgãos Integrantes Da estrutura Organizacional Capítulo 1 Dos órgãos Deliberativos De natureza Político-administrativa Sessão 1 Interno 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 Da câmara Municipal O qual Dispõe também Sobre suas atribuições E competências Subseção 1 Da presidência Artigo 5º O presidente Da mesa Diretora É o responsável Legal Da câmara Municipal Nas suas Relações Externas Cabendo-lhe As funções Administrativas E diretivas De todas as Atividades Internas E também O exercício Das atribuições E competências Previstas No rendimento Interno Subseção 2 Da secretaria Da mesa Diretora Artigo 6º A secretaria Da mesa Diretora Será composta Na forma Prevista Do regimento Interno Da câmara Municipal O qual Dispõe também Sobre suas Atribuições E competências Das comissões Legislativas Artigo 7º As comissões Legislativas São órgãos De caráter Permanente E temporário Destinados A proceder A estudos Emitir Pareceres Realizar Investigações E representar O poder Legislativo Na forma E termos Estabelecidos Da lei Orgânica E do regimento Interno Da câmara Municipal Capítulo 2 Dos órgãos De assessoramento De natureza Política Administrativa E jurídica Da coordenadoria Política Administrativa E jurídica Artigo 8º A coordenadoria Política Administrativa E jurídica Compete 1. Possibilitar O cumprimento Das funções Legislativas E fiscalizadoras Constitucionalmente Atribuídas A câmara Municipal 2. Assessorar A mesa Diretora E as comissões Legislativas Em matérias Que exigem Apreciação Técnico Jurídica E regimental Elaborando Os pareceres Devidos E necessários Em especial Os de responsabilidade Das comissões Permanentes 3. Elaborar Projetos De emendas A lei Orgânica Municipal Orgânica Do município De lei De decreto Legislativo E de resolução 4. Orientar E acompanhar Os trabalhos Durante a sessão Realizar E elaborar Realizar A elaboração Das pautas De projetos De pedidos De informação E de requerimentos Da sessão Ordinária E extraordinárias 5. Proceder A consolidação E a atualização Da legislação Municipal 6. Viabilizar Por ordem Expressa Da presidência O ingresso De ações Judiciais Ou As defesas E recursos Em processos Administrativos E judiciais De interesse Do poder Legislativo 7. Executar Outras Atribuições Correlatas A critério Da presidência Da mesa Diretora Capítulo 3 Terceiro Dos órgãos De direção De natureza Administrativa Seção 1 Da controladoria Artigo 9 Constitui Atribuições Do controlador Assessorar O presidente Da câmara Em assuntos Que guardem Pertinência Com seus objetos Com seu objeto Institucional Institucional 2. Adotar As providências Necessárias A defesa Do patrimônio A realização A realização Do controle Interno Por intermédio Das assessorias A correição A prevenção E ao combate A corrupção As atividades De ouvidoria A promoção Da integridade E ao incremento Da transparência Da participação E do controle social No âmbito Da câmara Municipal Instaurar E conduzir Os procedimentos Administrativos Disciplinares E de responsabilização Realizar Inspeções E Se está disponível No grupo O pessoal Concordar com a dispensa Está dispensada A leitura Com a concordância De todos Aqueles que concordam Com a dispensa Permanecer como estão Aprovado Por unidade Dispensa Quero aqui Agradecer O vereador E secretário Luan Pela Ótima Leitura Pelo Desenvolvimento De toda A leitura Dos nossos Projetos De lei Projeto De resolução E a Desenvoltura Obrigado Vereador Secretário Luan Então Vou deixar Aqui aberto As palavras Para os vereadores Para aquele vereador Que queira Tecer algum comentário Sobre os projetos Ora Aqui citados Hoje a gente está Em uma Sessão Extraordinária Não tem Grande expediente Vereador Rivardo Pode concluir Presidente Estou só me escrevendo Pois pode dar início Vereador Rivardo Boa noite Senhor presidente Senhores vereadores Em primeiro lugar Quero dar Boas vindas A mesa Diretora E a todos Vereadores Todos os funcionários Desejar Um bom trabalho A todos nós Em prol Da sociedade Autossentência Quero aqui Enfatizar Vamos dizer A atividade Intensa Do poder Executivo Que nesses Primeiros dias De janeiro Já Continua Trabalhando Aí Preocupado Em resolver Solucionar Os problemas Do nosso município Isto é A comprovação Com a solicitação Dessa reunião Extraordinária Para discutir Aqui Assuntos relevantes Para o nosso município Queria dizer Aqui Sobre O projeto Do saneamento Básico Eu como engenheiro Civil Vossa excelência Também presidente E tantos outros Amigos aí Que nos acessoram Nos ajudam Aí no município Era o sonho nosso Juntamente Com a secretária De obras Doutora Gilca Maria Machado Bezerra Nós planteávamos Já alguns recursos Algumas Emendas Junto aos nossos Deputados Especificamente Ao deputado Danilo Forte E juntamente Aos órgãos públicos Estaduais E federais Quando nos dirigimos A FNS Antiga FUNESA Que inclusive O deputado Danilo Forte Foi o presidente Nacional Com relação Também A Cagesse Ao CISAR E demais órgãos De assessoria Do estado E Víamos A dificuldade De alocação De recursos Porque não tínhamos O plano Municipal De saneamento Básico E foi solicitado Pela secretária O prefeito Jorni E ao seu corpo Técnico E com muita Alegria Estamos recebendo Este plano Para alavancarmos O saneamento Do nosso município Temos já Algumas Demandas Encaminhadas Especificamente Ali Na rua Próxima Ali Aquela descida Ali Da oficina Do Mouca Ali Que desce ali Para a lagoa Lagoa do Pão de Açúcar E tantas outras Necessidades E demandas Que o nosso município Precisa Então quero dizer Da nossa Satisfação Em receber Nesse momento Esse plano Municipal De saneamento Básico Falar também Aqui Sobre O projeto 002 É do Da criação De cargos O outro projeto Agora eu não estou Na sequência O 002 É o do saneamento O 001 É da criação Dos cargos Também Mostra A responsabilidade Do prefeito Jair Helena Do poder executivo E agilizar Os nossos processos Licitatórios Que nós sabemos Que em toda Administração Estadual Municipal E federal É o grande gargal Vamos dizer Das demoras Das soluções Para os problemas Que o município Enfrenta E muitas vezes Precisa De artifícios Legais Para que Agilize Essa situação Então Mostra aí A responsabilidade Do município Para ter um controle Mais eficaz Mais eficiente Mais rígido E que tudo Transcorra Dentro da legalidade Criando esses cargos Aí De De Vamos dizer Repetindo aqui É o Antigo pregoeiro Né Agora Pela nova lei Da licitação Com a nova Adequando A nova legislação Da lei De licitações E dando assim Mais transparência Mais agilidade Às ações Do poder executivo Quero também Me referir Aí ao projeto Que Dia da Vamos dizer A apreensão De animais Realmente É uma correção Uma atualização Levando aqui Uma multa Às vezes necessária Algum constrangimento Mas que a população Tem que entender Que a lei Tem que ser cumprida E aquele que não Não tem o devido Cuidado Vai ter que pagar Uma multa Para ter mais Vamos dizer assim Cuidar A multa Sempre Não é boa Não é saudável No nosso bolso Mas às vezes Temos que passar Por isso E queria por fim Presidente Parabenizar Já a sua atuação Trazendo aqui Esse projeto De De atualização E modernização Administrativa Do poder Legislativo Nós sabemos Inclusive Que no início De toda a administração Cada um Implanta As suas características A sua administração O seu pensamento A sua A sua A sua ideia Mas quero Parabenizar Com muita satisfação O excelente trabalho Que está sendo Apresentado E dizer Que Fico feliz Em Mais uma vez Constatar Que estamos No caminho certo E estamos Trazendo Uma administração Moderna Para a nossa Casa Legislativa Para melhor Atender o nosso povo Para melhor Prestar o nosso serviço E para agilizar O nosso trabalho Também Dentro dos princípios Da administração Pública Que é a legalidade A impessoalidade A moralidade A publicidade E a eficiência Que com certeza Está presente Principalmente Com esse projeto De modernização Muito obrigado Adianto Meu voto Favorável A todos os projetos No momento oportuno Mas se caso A internet Vem a sair do ar Não, se houver Alguma falha De internet Se houver Alguma falha De internet Já quero Aqui adiantar Que voto Favorável A todos os projetos Muito obrigado E parabéns Obrigado Vereador Rivardo Quero Antes de tudo Lhe parabenizar Pois mesmo Na reta final Dos estudos Da prova Da UAB Você em nenhum momento Se desligou Da sua principal função Aqui como legislador Como fiscalizador Principalmente Parabenizar Pela sua atuação E mostra como Nosso legislativo Está cada vez mais Caminhando No caminho certo Nos trilhos certos Meus parabéns Vereador Obrigado Presidente Queria só acrescentar Aqui que a criação Do cargo Ela não vem Vamos dizer Criando Mais Dando mais emprego Porque Inclusive Os funcionários Podem ser Aproveitados Do próprio quadro Da administração Pública municipal Então Mais Tranquiliza Mais ainda Nosso povo Que não tem Aquela Aquele desejo Apenas De cabide de emprego E de ser mais Uma opção Para indicação Do nosso gestor Apenas esclarecendo E constatando Esse fato Muito obrigado Presidente Obrigado Vereador Rivardo Só para complementar Aqui a fala Inclusive Uma das recomendações É que o pregoeiro Que agora No caso É o agente de contratação Recomenda-se Que seja Um funcionário Efetivo E cabe A cada administração Seguiu ou não Meus parabéns O vereador Luan Era você que está Qual era o vereador Que estava fazendo O sinal aqui Para também dar Eu vou dar Também aqui Vou falar aqui Alguns Deixar alguns comentários Primeiro Queria Parabenizar aqui A gestão Por todo O empenho A celeridade Em tentar Fazer com que O município Se adeque O mais rápido Possível A lei De responsabilidade Fiscal Mas principalmente As leis As novas leis Da licitação Uma lei recente E que Com Essa virada De ano Já trazendo Essa nova Lei da licitação O município Não pode ficar Para trás E deixar De se readequar A essa nova Lei da licitação O que poderia Prejudicar No caso Os processos Licitatórios E aqui Nossos vereadores Merecem Os parabéns Por não se deixarem Ficar no esquecimento E vir em pleno Período De recesso Para que A gente Pudesse apreciar E votar Esse projeto De lei Muito importante Queria Que Também Teceram Alguns comentários Sobre O plano Municipal De saneamento Básico Do município De Alto Santo Esse projeto Aqui Que Como o nosso Nobre Vereador Maninho Rivardo Já citou Ele vem Para regularizar Fiscalizar E prestar O serviço Público Do saneamento Básico E que é Uma chave Para poder Conseguir Recursos Agariar recursos E desburocratizar Diversas Obras Diversos Benefícios E serviços Quando a gente Trata De saneamento Básico Então É um projeto Muito Muito importante Esse que a gente Está Votando hoje E com A benção De Deus E a competência Do nosso Nobre Zé Diz O projeto Que vai ser Votado E aprovado Eu queria Que Abriu espaço Para os vereadores Se mais algum Vereador deseja Fazer uso da palavra Sobre a tramitação Dos projetos Não havendo Vou Colocar Os projetos De lei Em votação Queria sugerir Seu presidente A gente Votar em bloco Se possível Pronto Como tem Os projetos Tem Três projetos De lei Vamos fazer o seguinte A gente coloca A gente coloca Individual Mas coloca Em De forma simbólica Para agilizar Não é isso Na sua intenção O vereador Luan Está aqui Colaborando Com a gente Deu uma ótima Sugestão E a gente Vai Colocar aqui De forma simbólica As votações No sentido De dar Celeridade Haja vista Que é o sentimento Unânime Dos vereadores Para a gente Votar Favoravelmente E agilizar Esses projetos Então Projeto De lei Ordinária 001 De 2024 Que é Peraí Deixa eu pegar aqui Projeto Que cria Cargo de agente Contratação Comissão De contratação E equipe de apoio Aos modos Da lei federal Número 14.133 De 1º de abril De 2021 Da nova lei De licitações E contratos E da outras Providências Projeto discutido Em primeira discussão Aqueles vereadores Que concordam Permanência Comissão Aprovado Por unanimidade Projeto De lei Ordinária Número 002 De 2024 De 5 de janeiro De 2024 Plano municipal De saneamento Básico Do município De Alto Santo PMSBAS Planejamento Regulação Fiscalização E prestação De serviços Públicos De saneamento Básico Aqueles vereadores Que concordam Permanência Comissão Aprovado Por unanimidade Cadê o dos animais Projeto De lei ordinária Número 003 2024 De 8 de janeiro 2024 Que altera O capte Do artigo 3 da lei Municipal Número 705 2017 Que dispõe Sobre o controle Da população De animais Soltos Em áreas Públicas Do município De Alto Santo E da outras Providências Aqueles vereadores Que concordam Permanência Comissão Aprovado Por unanimidade Projeto De resolução Número 001 2024 Que dispõe Sobre a estrutura Administrativa Criando cargos Comissionados E fixando A remuneração No âmbito Da Câmara Municipal De Alto Santo Aqueles vereadores Que concordam Permanência Comissão Aprovado Por unanimidade Eu queria destacar Aqui para os Colegas vereadores Que esses projetos Estão Projetos de lei Estão Em urgência Urgentíssima Então como a prerrogativa Do nosso regimento Para que a gente Possa votar Os dois Na mesma Nas mesmas Sessões Para assim Dar agilidade E que Vai para a sanção Em seguida Do prefeito Joane Holanda Então Agora Seguindo aqui A Proposição Aqui A proposta Do vereador Luan Agora Como os projetos Já foram Voltados Em primeira Discussão Vou colocar Os projetos Em bloco Projeto de lei Ordinária Número 001 2024 De 5 de janeiro De 2024 Plano municipal De saneamento básico Do município de Alto Santo Planejamento Regulação Fiscalização Prestação Dos serviços públicos De saneamento básico Projeto de lei Número 001 De 2024 Cria os cargos De agentes de contratação Comissão de contratação E equipe de apoio Aos modos da lei Federal Número 14.133 De 1º de abril 2021 Da nova lei De licitações E contratos E da outras Providências E cadê O dos animais Perdi o dos animais É isso aqui Obrigado E projeto de lei Número 003 2024 De 8 de janeiro De 2024 Que altera O caput Do artigo 3º Da lei municipal Número 65 2017 Que dispõe Sobre o controle Da população De animais Soudos Em áreas Públicas Do município De Alto Santo E da outras providências Aqueles vereadores Que concordam Com os projetos Ora citados Permaneçam Como estão Aprovado Por unanimidade Os projetos Irão para A sanção Do prefeito Joani Holanda Finalizado A votação Dos projetos Vou abrir Um espaço Se algum vereador Deseja fazer Alguns da palavra Não havendo Quero apenas Agradecer Aos colegas Vereadores Pela disposição De se encontrar Aqui Em uma sessão Extraordinária Para a gente Dar agilidade Aqui aos projetos Que não podiam Realmente esperar Projeto de lei De urgência Urgentíssima Só agradecer E pedir que Deus Ilumine cada um De vocês Muito obrigado E declaro Por encerrada A presente sessão Deus abençoe A todos Obrigado 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 Obrigado